Eu tenho um amigo que ficou viciado em Minecraft Ele jogou tanto que agora não acha mais graça de nada que não seja sobre o jogo Como meu amigo não consegue se divertir com nada que não seja Minecraft Eu resolvi criar shorts de youtubers famosos dentro do Minecraft Pra ver se ele sai um pouco dessa bolha Eu resolvi começar por esse vídeo aqui do Oli A comida já chegou A comida já chegou A comida já chegou Que ódio, velho A comida já chegou A comida já chegou A comida já chegou Chegou a mensagem A comida já chegou Ai, velho Mano, esses vídeos, mesmo sabendo que é atuado, dá uma raiva Então pra esse vídeo, eu precisei fazer o Oli e o Joji dentro do Minecraft Eu vou tentar fazer o cabelo dos dois aqui Não sei se vai dar certo Eu terminei Esse é o Joji da vida real e esse é o do Minecraft Tá muito parecido, né, véi? Tão parecido que eu até mudei a ordem e você nem percebeu Tá pronto, o primeiro shorts recriado no Minecraft E eu vou puxar ele aqui A comida já chegou A comida já chegou A comida já chegou Meu Deus, tá com uma batata no ouvido, Joji A comida já chegou Agora, vamos pro segundo shorts Que é do Nathan por aí E eu vou recriar esse aqui, ó, mano Subway Surfers 2.0 Que veio o pai dele ali Cutuca e tal Ele... É muito louco Basicamente o policial sai correndo atrás dele Furioso Aí ele faz um desenho muito brabo na parede Que o policial vai brigar com ele E... Se impressiona com o desenho dele, véi Eu acho que não foi o Nathan que desenhou isso aí, hein? Pra esse vídeo eu precisei criar o Nathan O policial E além disso eu resolvi fazer um spray de tinta também Que acho que ficou bem legal A parte mais difícil de recriar esse vídeo Com certeza foi fazer o cenário Porque ele ficou assim E com essa obra do Nathan Eu já terminei de recriar dois vídeos dos youtubers no Minecraft O próximo vídeo é desse gringo Adrian Bliss Esse shorts é muito legal Ele é inglês, mas... Eu vou traduzir pra vocês Tá aqui o shorts traduzido Entrado pro estômago, por favor Não, desculpa, mas a gente já tá cheio Mas me disseram que com certeza teria espaço pra mim Quem te disse isso? É, sempre tem espaço pra sobremesa, né? Cérebro Ah, pelo amor de Deus Será que eu só não consigo entrar de fininho? Olha, cara Foi uma grande noite Se mais alguém entrar é um risco pra saúde Mas eu sou tão pequenininho É, mas eu não consigo fazer nada Então o que que eu vou fazer? Bom, você tem que voltar por onde você veio Ah, tadinho Tá bom Tão injusto Pera aí Hã? Você é uma sobremesa? Sim Eu sou um cupcake Oh, por aqui então, senhor É tipo uma crítica social Não é uma crítica social, mas... Quer dizer que sempre tem um espacinho pra sobremesa E vamos recriar esse vídeo no Minecraft Aí eu tive que criar umas pizzas O cupcake e o segurança, né? Além das bebidas e os cachorros quentes E a construção do estômago Oi, eu tenho ingresso pra festa no estômago Ah, desculpa, mas a gente tá lotado Mas me disseram que tinha espaço pra mim Como assim? Quem te disse isso? Foi o cérebro Ah, de novo Desculpa, mas eu não consigo deixar tu entrar Ah, por favor Não tenho esp... Nem se eu entrar de fininho? Não, não dá, senhor Foi mal Tá aí, o que que eu faço agora? O senhor vai ter que sair por onde entrou Ah, tá bom então Eu vou embora, né? Não, pera aí Ah, que foi? Você é uma sobremesa? Sim, eu sou o cupcake Ah, tá bom, meu querido Você é VIP, pode vir Tem um espaço só pra você E o terceiro vídeo recriado no Minecraft Concluído Agora eu quero criar um short do Whindersson, véi Que ele é muito famoso, né? E daí, acho que o meu amigo vai gostar É basicamente tipo Ele representando o que a mãe dele pensa Que é lutar contra o popó Ele vai dar uma porrada Cadê? Morreu Fugiu, né, covarde? Sabia Tá velho Próximo Hã? Ah, é muito bom, mano Pra isso eu só tive que criar a skin do Whindersson E um ringue Foi bem fácil de fazer Ah, mas eu vou acabar com a sua raça agora, moleque Vem cá que eu vou te dar um socão no meio da sua cara Ah, ué Tu fugiu, né? Cadê? Ah, seu covarde Ih, veio o nocaute Agora já temos 4 de 7 vídeos concluídos Eu tô me esforçando bastante pra desviciar meu amigo em Minecraft Agora eu resolvi criar um vídeo aqui do canal do Joji Que é um dos meus melhores amigos Eu adoro ele E é um vídeo que eu me identifico muito E vocês devem se identificar também, véi Ele tá ali comendo no restaurante A mãe tá sorrindo Bonitamente e tal É bonito, bonito, tranquilo Aí os irmãos tão tipo Ai, que piada Ele nem sabe o que está por vir Ele continua comendo Aí ele lembra que é aniversário dele Ferrou, véi Já era É, os garçons vêm vindo, pá Cantando parabéns Os empregados Todo mundo vem Quando é seu aniversário, véi O gerente Chega pra dar Feliz aniversário Voltam às outras mesmas olhando Curioso E o Joji sabendo que eles vão começar a cantar Como eu já tinha feito o Joji No primeiro Shorts do Oli Pra fazer a mãe e os irmãos É só mudar a cor do cabelo Então é bem de boa Esse vídeo já é bom demais na vida real Agora dá uma olhada nele Feito no Minecraft Ah, que isso Por que que eles estão rindo de mim Mal sabe ele o que eu aguarda Meu Deus, é verdade É meu aniversário Tomara que eles não cantem parabéns Não, 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 não E com isso Falta só um vídeo pra gente recriar Tô muito ansioso E é um vídeo do canal do Matheus Zerd Mano, esse canal é muito bom É engraçado Quando a menina das canetas coloridas Perde uma caneta Luciane, você me empresta sua caneta verde? Existem 2.500 tipos de verde Você vai ter que ser mais específico Até o jeito de falar é muito engraçado Verde Hulk? Ah, sim, eu tenho Esse aqui Obrigado Só não vai perder Bora deixar Cinco minutos depois Lucian Eu perdi sua caneta Você disse o quê? Desculpa Eu não posso viver sem aquela caneta É tudo minha culpa Eu acho que eu vou morrer Não Não Espera, preciso deixar uma carta pra minha família Querida família Guardem com muito amor as minhas canetas Estou partindo Amo todos vocês Adeus Pronto, agora sim Ela morreu Você tá viva? Tadinho Peguei Move minha caneta Ela acordou Vamos pegar as canetas Agora sim morre Vamos fazer Minecraft Aí eu criei uma menina de cabelo azul E também as canetas Criei algumas cores de canetas E acho que ficou legal E agora o grandioso momento Que vocês vão ver O sexto vídeo recriado no Minecraft Roda aí editor Oi Mariana Você me empresta uma caneta verde? É, você tem que ser mais específica Existem mais de 2.500 tons de verde É, pode ser um verde creeper Sei lá Tá, essa eu tenho Pode usar Mas não perde, hein Ô Mari Que foi? Eu perdi tua caneta O quê? Eu não consigo viver sem uma das minhas espadas Eu preciso deixar uma carta pra minha família Querida família Cuide em mim das minhas canetas que restaram Eu tô partindo Amo vocês Adeus Bom, agora que ela se foi Eu acho que eu posso pegar uma caneta Ah, não toca nas minhas canetas Cara, agora é hora da verdade Eu mandei os vídeos que eu recriei pro meu amigo E eu tomara que ele se divirta Pelo menos isso Não, 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 não Nossa, cara Caraca, geleia Fazia muito tempo que eu não ria tanto de um vídeo assim, véi Valeuzão E deve ter dado o maior trabalho pra fazer esses vídeos, né Valeu, mano Tamo junto Vou ver se eu diminuo a frequência que eu jogo Minecraft O Geleia sabe que você é muito legal Na moral Você assistiu até o final Uau